Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo com vocês? Vamos lá, episódio interessante, eu admito que como liberal, esse é um dos pontos que me faz coçar a cabeça, tem uma certa dificuldade de responder, e a gente trouxe um cara aqui, muito fera, pra falar sobre é papel do Estado investir em infraestrutura? Eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que Adriano Paranaíba. Tudo bem Adriano? Pô cara, obrigado pelo convite, esse negócio do pessoal ficar falando que o cara é fera, vai criando expectativa na moçada, vai ficando pressão aqui, obrigado pelo convite, nós já estamos aí há bastante tempo tentando fazer esse episódio, graças a Deus deu certo aqui. Deu certo, que ótimo. Não, sai num momento bom. Adriano, antes de eu começar, preciso fazer os agradecimentos especiais à Apex, que é a nossa parceira aqui, que viabiliza todo esse estúdio, infelizmente você só tá vendo pelo vídeo, mas em breve tenho certeza que você vai estar aqui presencialmente gravando de novo, tá? A Apex ajuda a gente nessa divulgação de bons conteúdos. E também uma novidade, pela primeira vez eu vou anunciar que o Diga aí tem um mantenedor, é o Five Sport Bar, não sei se você gosta de esporte Adriano, mas aqui em Vitórias e Vila Velha, cara, tem dois bares aqui, o Five. Meu irmão, se você gosta de comer bem, tomar uma cerveja gelada e ver todo tipo de esporte, e quando eu falo todo, literalmente todo, sei lá, deve ter 40 TVs naquele lugar lá, é muita coisa. O Five é muito massa pra quem quer, num happy hour, tomar uma cerveja, assistir um bom futebol ou qualquer esporte. Já fica a dica pra quando você vier aqui, tá? Ó, já anotei aqui o nome do negócio, velho. Boa, garoto. Então, vamos nessa, Adriano. Primeira coisa, quem é Adriano Paranaíba? Olha aí, então, prazer aí estar conversando com a galera que tá me conhecendo. Meu nome é Adriano Paranaíba, sou economista de formação. Economista de formação, não, eu sou economista porque eu pago o conselho de economia, né? Se não pagar o conselho, você não pode falar que você é economista, então eu pago... Eu sou advogado porque eu pago a AB também. É, infelizmente é Brasil, né, minha amiga? A começa já começa lá embaixo o nível, né? Fui fazer meu mestrado em agronegócios, porque eu sou daqui de Goiás, tô falando aqui de Goiânia, minha cidade, nascido e criado, mas eu vi que o grande problema do agronegócio era a questão de infraestrutura, logística, transporte, e aí eu fui pra Universidade de Brasília fazer o meu doutoramento lá, fiz meu doutorado em transportes, acabei me apaixonando por mobilidade urbana, essas discussões sobre infraestrutura. Sou professor do Instituto Federal de Goiás, onde eu coordeno um grupo de pesquisa chamado Gestão e Inovação em Mercados, a gente busca alternativas, soluções, né? Então é onde a gente realmente faz as nossas pesquisas, e estou como diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil. Bom demais, hein? Um instituto que divulga aí as ideias da liberdade com o uso da escola austríaca como fundamentação teórica. Estamos aí trabalhando há um período aí defendendo as ideias da liberdade, e graças a Deus cada dia cresce mais, né, o interesse das pessoas. Isso é verdade, isso é verdade. Inclusive pra quem tá ouvindo aí, galera, se tem um Instagram que vale a pena você seguir, é o do Mises, né, é o do Mises Brasil. É muito bom, sempre tem conteúdos maravilhosos. Eu mesmo tô sempre repostando. Eu adoro ficar repostando os conteúdos. Muito bom. O Instituto Mises Brasil realmente é uma fonte de conteúdo. Nós temos o site do Instituto Mises, onde você consegue achar qualquer assunto sobre escola austríaca. Atualmente a gente tá em remodelação do site, então nós mudamos o design do site. Aqueles probleminhas que surgem de mudança, de quem mexe na área de tecnologia sabe como é que é quando começa um projeto, a gente teve que fazer uma mudança brusca, rápida, né? E aí, mas graças a Deus o projeto tá cada vez melhor, de sermos realmente um grande repositório de conteúdo liberal e libertário. E realmente precisamos mais e mais de institutos como o Mises. Vamos lá, então. A gente vai falar de infraestrutura, só que pra gente poder falar sobre o papel do Estado na infraestrutura, a gente precisa debater, ou melhor, eu preciso ouvir mais de você sobre o liberalismo. Então, já que você mencionou a escola clássica, né, a escola austríaca, o que é liberalismo, então, Adriano? Ajuda a gente a trazer essa definição pra gente ir se aprofundando no tema. É, liberalismo, né, a gente confunde muito o liberalismo com anarquia, né? Esse é até um problema, até tem um termo que o pessoal usa muito no Brasil, que é o anarcocapitalismo, que seria o liberalismo mais radical, mas que de anarco não tem nada, né? É realmente a proposta das pessoas serem livres para elas decidirem o que elas querem pra vida delas e poder fazer cooperação entre outras pessoas. Então, o liberalismo não é uma defesa da anarquia, da falta do Estado. É uma defesa da gente poder cooperar livremente entre outras pessoas. E pra isso precisa de regras, precisa de acordos. A diferença é que a gente não quer depender de um burocrata pra decidir como é que vão ser essas regras, esse acordo. Nós queremos nós mesmos resolver entre nós os problemas. Então, essa seria uma solução, uma definição de liberalismo. As pessoas querendo resolver seus próprios problemas. Aí vem os tipos de liberalismo, liberalismo econômico, libertarianismo, escola clássica, que na verdade só atenuam ou não esse nível de acordo entre pessoas. Legal. Fala um pouco, então, o que a escola austríaca defende? O que os libertários hoje defendem mais? Como seriam esses níveis que você está falando? Isso é importante pra gente. É, vamos lá. O liberalismo, ele começa efetivamente lá com o fim das grandes, né, daqueles problemas monárquicos que a gente tinha lá na França, na Inglaterra, né? E aí a gente percebe o quê? A gente percebe que vai surgir na escola clássica, lá com a Dama Smith, falando, ó, a riqueza de um país é o que a população produz, né? A riqueza do rei. Então, as pessoas têm que ser valorizadas nesse processo, as pessoas têm que ter mais liberdade do que eles querem fazer. Surge aí o tal do laissez-faire, né? O laissez-faire surge porque um... É curioso dizer isso, né? O termo surge porque um... O cara foi lá conversar com os empresários, um enviado do rei da França foi conversar com os empresários, falou assim, ó, o que vocês precisam pra vocês produzirem mais e tal, pra coisa dar certo? Eles falaram exatamente isso, falaram assim, ó, deixa a gente em paz, não atrapalha não, você não atrapalha a gente, se o rei não atrapalha a gente, já tá bom demais. O rei cobrava muito imposto, era uma coisa, assim, surreal. Então, muitas vezes as pessoas querem que alguém não atrapalhe, muitas vezes o Estado faz esse papel. Então aí surge a escola clássica. A escola austríaca, ela vai surgir de um movimento científico, né, que completou ano passado 150 anos, chamado Revolução Marginalista, que é o que dá origem ao que nós chamamos de economia moderna hoje. A escola austríaca surge nesse momento. E ela tem uma diferença das outras escolas que surgem ali. A diferença da escola austríaca é que ela vai priorizar o que nós chamamos do individualismo metodológico. O indivíduo, né? O indivíduo e a questão da subjetividade dos valores. Então, não dá pra gente ficar fazendo conta excessivamente, não que os austríacos não façam conta, mas acreditar que aqueles números vão efetivamente acontecer, porque tem muitos fatores subjetivos que influenciam isso. O libertarianismo, é que é uma coisa importante deixar, o libertarianismo, ele vai surgir... Austríacos, que têm essa metodologia austríaca de ciências econômicas utilizando, eles vão fazer uma filosofia política pra fazer uma discussão mais política. Então, o libertarianismo, ele surge como um movimento e não necessariamente o austríaco é libertário. Entendi. Entendeu? Então, nós temos essas diferenciações que a gente tem. Tem muita gente que fala comigo que a diferença de liberalismo, libertarianismo e anarcocapitalismo é o quanto você aceita da intervenção do Estado ou da existência do Estado. Dentro do liberalismo, que eu vou chamar de clássico aqui, tem muita gente que fica ali em debate saúde, educação, segurança, infraestrutura, pá. O libertário já fica mais focado só na questão da segurança e justiça. Quando eu falo de segurança, é proteção das barreiras, das fronteiras, desculpa e tal, e garantia de preservação dos contratos, como se fosse uma justiça. E o anarco já é aquele cara que fala o seguinte, ó, não tem Estado. Não quer dizer que não tem regras, como você mencionou. Exato. Você gosta dessa definição? Cara, isso dá uma treta, isso dá um episódio só de treta. Dá um episódio só isso, né? Meu amigo, meu grande amigo Rodrigo Saraiva Marinho e Hélio Beltrão. Já teve aqui duas vezes. Cara, se deixar eu, o Hélio e o Rodrigo falar, é duas horas a gente discutindo e a gente não chega à conclusão nenhuma. É legal. Primeiro, então eu vou falar a minha perspectiva pessoal, tá? Claro, claro. Não é a correta pessoal. Não, não, é só o seu posicionamento. É o seguinte, nós temos, na verdade, só dois grupos. Os liberais, né? E os... Eu não gosto, justamente, o termo anarcocapitalismo, ele dá a ideia de que a gente gosta de anarquia, mas o libertário, ele é o anarcocapitalista, entendeu? Ok. Tem gente que fala isso mesmo. E o que que acontece? E por que que esse termo libertário surgiu? Esse termo libertário surgiu porque lá nos Estados Unidos... Estados Unidos. O termo liberal, ele foi sequestrado pela esquerda. Então, se você vai nos Estados Unidos... Até isso os caras pegam, né? A esquerda até isso pega, né? Cara, não consegue criar nada. Porque o que eles criam, destrói. Então, pra pegar alguma coisa boa, tem que pegar... Então, eles pegaram... Eles pegaram o termo liberal. Então, nos Estados Unidos, o liberal é o cara de esquerda. Você fala assim, ó, o cara é liberal. Tem até a música lá do Super Trump, né? Te chamam de liberal. Quando falam isso, o cara tá chamando de esquerdista, né? E aí, uma tentativa de falar, ó, eu sou liberal, mas eu não sou liberal. Nós somos libertarians. Então, vai surgir, aí surge o Partido Libertário, justamente pra mostrar, ó, nós não somos esse tipo de liberal aí, que é um liberal que só quer saber de... Claro. É liberdade de drogas, liberdade... A pauta da esquerda, né? Ah, eu posso defender a liberdade de escolha de sexo, mas eu não quero... Eu quero que o Estado faça isso por mim também. Então, é uma liberdade meio confusa, no meu ponto de vista. Entendi. Entendi. Então, você separa só o liberal, o liberalismo, e o anarcapitalismo, que é igual ao libertário, que seria essa ausência. Legal. Aí, entre os libertários, aí você tem as divisões lá entre os libertários. Você tem lá os caras que querem acabar com o Estado hoje, tem os caras que querem... Aí tem os gradualistas, os brutalistas. Aí tem... Aí que não falta... O que não falta é adjetivo pra essa rapaziada. Todo mundo quer ter um nome pra chamar de seu. Então, o que o Adriano pensa sobre a existência do Estado? Eu não tô falando que ele atrapalha, óbvio. Isso aí, batendo a cueca aqui, todo episódio de Gai, todo mundo que vem aqui reconhece que o Estado atrapalha. Mas deve haver Estado, Adriano? E até que ponto? Como que ele deve atuar? Como que ele deve funcionar? É, aqui a gente entra num ponto importante. Eu, Adriano, acho que não tem que existir Estado. Eu sou contra a existência do Estado porque ele surge com a apropriação de poder e coerção das pessoas. Simples assim. A pergunta importante é eu acredito que a gente consegue viver sem o Estado? Essa transição é muito difícil. Essa pergunta é boa. Então, assim, eu quero sem Estado. Quais os caminhos pra chegar a isso? É isso que a gente tem que estar discutindo. Por que ficar falando Ah, eu sou contra o Estado? Tá, mas e daí? Como é que a gente vai se livrar? O próprio Mises, né? Uma coisa importante a gente dizer aqui. O Mises, ele era o que nós chamamos de minarquista. Ele era um liberal. Ele não era libertário, o Mises. Então, na própria ação humana, ele fala assim, ó, não dá pra acabar com o poder de polícia do Estado. Porque se a gente, por exemplo, acaba com o poder de polícia de um Estado, os outros Estados vão invadir o cara porque ele não vai ter defesa pra fazer, né? Então, a coisa ruim. E o próprio Rothberg, no livro dele sobre o Estado... A democracia é o Deus que falhou? Não, a democracia é o Deus que falhou é do Rope, né? Do Rope, desculpa, desculpa, desculpa. É porque tem alguém... Eu vou lembrar aqui agora o nome. É o Castro. A ética da liberdade. Na ética da liberdade do Rothberg, no final ele fala assim, eu sou contra o Estado. O Estado vai acabar amanhã? Não. Mas se eu não trabalhar todo dia pro fim do Estado, ele nunca diminui. Eu tô nessa. Então, essa é a pegada. E o pessoal não entende isso. O pessoal acha que falar assim, eu sou contra o Estado significa que eu sou um alienado, um doido, varrido, que prega uma utopia. Exato. Não. Eu pensar que eu quero acabar com o Estado, efetivamente eu tô diminuindo o Estado. Perfeito. É sua meta, né? É meta. É meta maior. Mas a gente sabe que no dia a dia... Cada dia você estiver mais perto? Isso. Vai chegar? Talvez nunca, porque o Estado, ele sozinho, já cresce sozinho. Então, se não tiver gente querendo acabar com o Estado, ele não diminui. Não diminui. Essa é a perspectiva. Ninguém vai combater ele e o crescimento dele. Isso. Eu gostei desse termo que você usou, o minarquista. Ele é muito pouco falado aqui no Diga Aí. Só que, se eu não me engano, eu vi esse termo pela primeira vez no livro Além da Democracia, do Kasten, se eu não me engano. E eu me enxerguei muito bem. Como um minarquista. É onde você está, então, hoje? Beleza. Eu queria que não tivesse nenhum Estado, está claro isso. Eu estou nessa contigo. Só que a gente tem que trabalhar para isso. E vem a pergunta principal. Eu adorei sua pergunta. Dá para viver sem o Estado? Você acha que dá? Dá, cara. Dá para viver sem Estado, sim. Dá para a gente viver sem acordos determinados pelo Estado. Por exemplo, quem que dá um exemplo sensacional é o Hayek. Não é que a gente é contra as instituições. A gente é contra uma instituição artificial. O Estado é uma instituição artificial, por isso que ele precisa punir a gente, por isso que ele precisa ter... As regras deles não são cumpridas de forma espontânea. Voluntária, né? É, então, assim, nós podemos ter uma sociedade sem Estado? Sim. Isso eu estou falando que a gente vai ter uma sociedade sem ordem? Não. A gente vai poder ter uma sociedade com instituições voluntárias. E o Hayek dá o melhor exemplo de instituição voluntária. que isso pode acontecer. A linguagem. Nós combinamos... A linguagem. De onde que surge a linguagem? Por exemplo, você de Vitória... Era certíssimo, hein? Você tem o seu sotaque. Vocês de Vitória fizeram uma reunião e combinaram como é que vocês iam para o Chau R. Aqui em Goiás. A gente fez uma grande reunião para determinar se a gente ia falar porta, porteira, se a gente ia falar o Y. Quem que inventou o Y do Mineiro? O Y do Mineiro é uma instituição voluntária que surgiu de forma espontânea. Por que que a gente não pode pensar... E a linguagem é importante. Imagina a gente sem linguagem. É interessantíssimo isso que você está falando. Imagina a gente sem linguagem. Ia virar um caos. Então, poxa, se a linguagem... A gente conseguiu criar uma ordem espontânea para o surgimento de uma instituição muito importante que nem a linguagem, por que que eu também não posso fazer isso para, por exemplo, os contratos, para as ordens de pagamento, para as decisões jurídicas, judiciais. A gente pode. É só a gente também querer se comprometer com a sociedade. Você considera que valores como a própria liberdade, enfim, individual, de expressão, econômica, o direito à propriedade, o direito à vida, isso também seriam esses institutos que provam que daria certo? Na verdade, para mim, eu acredito que existem só três instituições, tá? Pessoal, STF, Congresso Nacional, isso aí é órgão. Órgão. Não é instituição, tá? Instituição é vida, liberdade e propriedade. Eu acredito nessas três instituições. Porque eu vou dizer que eu sou o que você é. Que eu estou pensando tudo igual. Você é o quê? Um liberal clássico? Cara, eu tenho a mínima ideia. Eu posso ser bastante franco. Fala uns três anos que eu desisti de querer entender o que eu sou. Porque eu falo assim, eu sou anarco... Não, é sério. Legal, mas eu estou nessa. Um dia eu falei assim, eu sou anarcocapitalista. Eu comecei a andar com os anarcocapitalistas e eles falaram, pô, você é um sócio. Aí eu, pô, que bosta. Aí eu vou andar com o pessoal não sei de onde. Aí os caras, não, Adriano, você é radical demais. Aí eu, cara, eu não sei o que eu sou. E aí no final das contas... Defensão da liberdade, pronto. Pronto, eu acho assim, a gente fica muito preocupado com o rótulo, velho. Com o time, parece que é time de futebol. Cara, não é. Legal, legal, legal. Eu quero pensar as ideias, eu quero... Eu como pesquisador, né, minha carreira, eu sou pesquisador e professor. A minha meta de vida é construir uma ideia, propor uma teoria nova. Então, a minha preocupação de ter um rótulo ou não, cara, pra mim já... Eu já passei. Então, cara, não se preocupe em ficar queimando o óleo. Eu te agradeço demais por isso. Você é um defensor da liberdade. Você é um defensor da liberdade. E aí o defensor... Volta lá então, você estava defendendo as três instituições. Aí o defensor da liberdade, ele defende essas três instituições. A vida, a liberdade e a propriedade. O próprio Mises diz que sem propriedade privada a gente não consegue nada. Por que que o famoso livro dele, O Cálculo Econômico do Socialismo, A Impossibilidade do Cálculo Econômico do Socialismo, fala isso. Não tem propriedade privada, a economia vai ruir. Então, a China, por exemplo, a China entendeu isso e acertou os ponteiros. Tem lá propriedade privada lá, que o governo maqueia lá, faz lá pra tentar... A União Soviética deu errado. Então, sem propriedade privada não funciona. O respeito à vida é importantíssimo, Pra que a gente tenha realmente esses acordos, Sejam preservados, é o limite da liberdade. Então, o que que limita a liberdade? A vida. Se eu tô tirando vida, Se eu tô limitando a vida de alguma forma, Eu tô perdendo liberdade. Então, são as duas... Do outro, né? Isso. Principalmente do outro, né? Do outro. Se eu... Então, assim, Esses três são bases. Os dois, vida e liberdade, Pra um compensar o outro, No sentido de um vai até onde pode atrapalhar o outro. Perfeito. E a base de tudo, Que é a propriedade privada. Sem propriedade privada, A gente não tem civilização. Curiosamente, Ou não, O meu próximo ponto aqui, Era só propriedade privada. Ah, é? Porque, enfim, Pra gente poder falar de estrutura, De infraestrutura, A gente vai ter que falar de propriedade. Mas vem cá, A gente tem propriedade privada no Brasil hoje? Cara, não temos não. Também acho que não. A gente não tem. A gente tem um papelzinho que o governo dá pra gente, Chamado inscrição. Aí fala assim, Ó, lá no cartório, Dizem, Tem um papel aqui falando, Que você é o dono disso aqui. Mas se o governo quiser tirar de você, Gente, infelizmente, É a realidade. Desapropriação de imóveis, É a coisa, infelizmente, Mais comum que existe no Brasil. Verdade. E o governo só te avisa. Ele fala assim, Nossa, tem tantos dias aqui pra desocupar, Pega um papelzinho aqui, Que você vai receber algum precatório nosso aqui, E a gente vai te pagar do jeito que a gente quer, O valor que a gente quer, Na hora que a gente quiser. Exatamente. Isso pra mim, Significa que não existe propriedade privada. Fora o próprio pagamento, Enfim, Do IPTU, né? Se é teu, Por que você paga algo pra alguém? É surreal isso, cara. Pensa no carro, No IPVA. Você paga o IPVA do carro. Aí o governo mandou a gente ficar dois anos trancado em casa, Na pandemia. E teve que pagar. Seu carro ficou parado na garagem, Você teve que pagar o IPVA dele. Pô, cara, Os impostos não são pra manter a sociedade, tá? Os impostos são pra manter o Estado. Pra ele se financiar. Então, Eu acredito que não tem defesa de propriedade. Você não pagou, Aí, ó, Não pagou o IPVA, Te toma o carro. Não paga o IPTU. Tem cidade que, Dependendo da quantidade de IPTU que você não paga, Te toma a tua casa, velho. E só lamento. E só lamento. É. Doideira. E aí, Vamos lá, então. Se não existe propriedade, Tô concordando com você, E a gente tá fazendo análise, Óbvio, Filosófica, né? Porque se a gente for pro direito, Pra lei, Que não é moral, É, Vai dizer que você tem propriedade. Então, Deixa esses conceitos legais de lado. Não, é que dá. Até o conceito legal, A propriedade, Ela tem a função social da propriedade. Então, Ela é uma propriedade, Ela não é privada. Porque quando ela precisar ter a função social dela, A função social dela vai ser, Vai ser, Vai ser clamada, né? E aí, Dane-se a propriedade privada. Ela vai virar uma propriedade pro interesse social, Né? E se a gente fizer a conta, Só pra terminar aqui, Se a gente também fizer a conta, Se você pega na Constituição, Lá fala que rio é do Estado, É, Floresta é do Estado. Se você fizer a conta, O subsolo, Na verdade, O subsolo. Você só é dom daquela capinha, Sim. Você só é dom do tapetinho ali, O resto é do Estado. Então, assim, Se você for até pegar a própria Constituição, A própria Constituição é um atentado contra a propriedade privada, Porque ela fala assim, É tudo do Estado. Se você tiver um, Se você comprar uma fazenda que ela fica perto da fronteira, Ela é considerada área de fronteira, Ela é do Estado. É surreal o nível que a gente não, Muita gente, A ficha não caiu nessa questão, A gente não tem propriedade no Brasil, A gente tem um fingimento, Que a gente dá um papelzinho, E a hora que quiser a gente toma. Perfeito. E como fica então a questão da infraestrutura, Em relação a isso? Se o, Se o solo, Se a terra, É do Estado, Cabe a ele, O Estado, Investir em infraestrutura? Aí que tá, Essa é a lógica da nossa Constituição. Por isso, Por isso que, Serviços de, Você vai fazer uma ferrovia, Você vai fazer uma rodovia, Na verdade, Você não tem privatizações no Brasil, Você tem concessões. Então, Aquela rodovia é do Estado, E o Estado delega pra alguém, Operar ela. Então, Nós não temos, Nunca existiu, Tá pessoal, Privatização no Brasil. Nunca, Nunca, Nunca existiu, E nunca vai existir, Enquanto a gente tiver essa Constituição. A gente tem o que? Autorização, O Estado, Ele autoriza você fazer, E ele pode te autorizar, Te conceder, Pra você operar aquilo. Mas aquilo é do Estado, Na hora que ele quiser, Enfocar pra si, Aquele bem. Seja uma ferrovia, Seja uma rodovia, Uma hidrovia, Mais ainda, Porque a hidrovia, A hidrovia, Na verdade, Ela é só uma sinalização, No leito do rio, Onde é navegável o rio, Mas o rio é do Estado. Então, É toda a infraestrutura no Brasil, Pelo arcabuz, Que nós temos constitucional, É a obrigação do Estado Oferecer ela. E aí a gente entende Por que que é um lixo A infraestrutura. Nossa, Simples assim. Porque assim, gente, Eu vou bater a real pra você. Vai. Se tivesse uma maravilha, Se funcionasse, E vocês falassem assim, O Adriano é um maluco Que quer propor uma coisa Que nunca pode funcionar, Eu ficaria calado, Eu aceitaria. Mas, gente, Não tá funcionando. Simples. Não tá funcionando. Vamos tentar algo Que se der errado, Eu assumo, Se não der certo, A gente volta. Mas vamos tentar? A gente nem tentar até, E acha que tá perfeito. Você vai conversar com economistas Que trabalham na área de regulação, Com as agências reguladoras, E aí os caras falam Como se estivesse No melhor dos mundos. Tá tudo dando certo. Cara, não tá dando certo. A gente não tem rodovia, A gente ferrovia, Não tem, né? Zero. Hidrovia, Tem rio navegável pra caramba, Mas a gente não tem, A gente não tem nada De infraestrutura. A gente tem uns portos, Uns portos da época, Porto de pirata, Que a gente chama, né? Sim. Aquele porto que é feito na cidade, A cidade cresceu em volta, Ele perde a sua capacidade De atender altas tonelagens, Altas demandas, Então fica aqueles portos Que quer crescer, Mas não cresce. E tudo à base do Estado. O Estado autorizando, O Estado concedendo, Mas tudo do Estado. Não está funcionando. Se estivesse funcionando, Eu pegava meu banquinho, Fazia que nem o programa do Raul G, Eu pegava meu banquinho, Saia de fininho, Mas já não tá funcionando. Então vamos propor coisas novas? Como seria, então? Pra você, como seria? Eu não vou longe. Eu não vou falar que precisa inventar, Porque já aconteceu. Coincidentemente, A última vez que eu estive em Vitória, Eu fui participar de um evento em Vitória, Que eu contei essa história. Que é a história das ferrovias americanas. Eu tenho um podcast também, Eu tenho um episódio Que a gente conta a história Das ferrovias americanas. Eu vou tentar fazer um resumo aqui. Você teve ferrovias estatais nos Estados Unidos, E elas deram errado. Que é a tal da transcontinental, Que era a ferrovia criada pelo Lincoln. Ela não só deu errado, Como ela foi fonte de muita corrupção, Quando ela terminou, Passou pouco tempo de operação, Ela já tava ruim, Porque é estatal, Feito de qualquer jeito, Os caras faziam pra ganhar dinheiro do Estado. Então assim, Tudo errado. E ninguém conta a história, Aí quando fala de ferrovia americana, Todo mundo fala assim, A ferrovia americana, Aí fala do Lincoln, Fala da transcontinental. Cara, essa ferrovia deu errado. Ela não durou 5 anos. Ela virou sucata. Nós tivemos um cara nos Estados Unidos, Chamado James J. Hill, Que foi um cara que tocou o arco norte. Então ele ligou o Atlântico e o Pacífico, Não pelo meião ali, Como o Lincoln quis. Ele pegou o arco norte, E fez um pedaço da ferrovia, Pegando o Canadá. E ele conseguiu fazer uma ferrovia privada, Sem desapropriação de terra. Ele comprava a terra do cara, E fazia o trilho dele. E aí você teve a criação da maior rede De ferrovias americanas privadas. O que aconteceu? Chegou um momento que o governo quis intervir, Regular demais. Você teve uma decadência Do sistema ferroviário americano, Que só depois, Agora recentemente, Na década de 80, Que você teve atos para liberar de novo o mercado. E as ferrovias americanas Voltaram a ser grandes transportadoras, Tudo privado. Tem algumas estatais lá, Tem algumas lá, Principalmente a de passageiros, Você tem aí alguma interferência do Estado, Mas até a regulação dos caras, Eles mesmos se regulam. Tem uma entidade autorreguladora, Que eles mesmos pagam. É uma agência reguladora privada, Que eles que mantêm, Só quando a briga fica grande, Ninguém se entende, Aí eles patem para a justiça comum, Mas eles tentam se regular ali entre eles. Então, já existe, É só copiar o modelo dos caras. E aí, É um modelo muito interessante, Porque muita gente fala assim, Pô Adriano, Se liberar o mercado, Ninguém vai querer construir um trilho do lado do outro. Isso é impossível. Cara, então vai lá, Pega ali, Aquela região entre Chicago e Atlanta, Você tem várias empresas, Que você tem ali, Tem trecho ali, Que você tem mais de quatro trilhos, Um do lado do outro, De empresa diferente. E os caras estão lá, E os caras estão ganhando dinheiro lá. Você tem um polígono, Você pega um polígono, Boston, Chicago, Atlanta, Dá um triângulozinho ali, Naquele lugar ali, Você tem várias empresas competindo, Você tem mais de oito empresas competindo, E tem trecho que tem um trilho do outro, Do lado do outro. Claro, Caraca, eu não sabia não. Muitos usam trilho do outro. Então, tipo assim, É um outro mercado muito legal. Tipo assim, O cara faz um trilho, Ele vai querer maximizar, Ele quer diminuir o custo de operação dele. O que ele faz? Ele permite o concorrente dele, Rodar no trilho dele, Porque aí, Ele recebe a grana, Para ele diminuir o custo de operação dele, E ele conseguir competir com o cara. E aqui no Brasil é o contrário, A gente pensa, Como se isso fosse impossível. Cara, isso existe. Mercado de energia elétrica nos Estados Unidos, Cara, Você escolhe, Você abre o teu computador e fala assim, Hoje eu quero comprar energia, De não sei quem aqui, Eu quero comprar de um cara lá do Texas. Agora eu quero comprar de um cara lá de Massachusetts. Cara, você pode escolher de onde você vai comprar energia. Aqui no Brasil, As pessoas acham que isso é impossível. Isso já existe. Mas vem cá, Ficou claro qual seria a sua solução? Quando a gente tem, Esse modelo de Estado que a gente tem hoje. Quer ou não, vai, Os Estados Unidos é melhor que a gente, Em termos de mais liberdade. É, mas existe um Estado. Tá? Sim, Não podemos negar isso. Regulação lá é grande também. Regulação lá é grande. Tá. Aqui você também tem o Estado. Então, No modelo de Estado, Que a gente tem hoje, A solução seria, Basicamente, Estado abrir mão daquela propriedade dela, Daquele direito que tá na Constituição de, Enfim, A infraestrutura é uma obrigação, Direito não, Desculpa, A obrigação do Estado. Então o Estado fala assim, Vou, Vou abrir um mercado de infraestrutura. Vou deixar aí os players quererem, Se matar, Livre concorrência e tal, Se matar no bom sentido, né? Brigar pelo, Brigar pelo, Brigar pelo consumidor. Pelo cliente. Beleza. Aí eu, Quero montar uma rodovia, E você também quer montar uma rodovia. E eu vou chegar na, Fazenda do Natan, Nosso produtor aqui, E leva quem fizer a maior oferta. Basicamente. Mas o Natan pode simplesmente falar o seguinte, Não vendo. Aí lascou? Não faz? Ou, Tem um bem maior, Que é o bem comum? O que eu quero dizer? Vamos supor que toda faixa de terra, De areia, Do Espírito Santo, Que é o Estado pequenininho, Seja do Natan. E eu quero fazer uma rodovia, Até um determinado porto ali, E etc. Porque eu sei que vai dar bom, E você é a mesma coisa. Chego ali, O Natan fala assim, Eu não vendo. O cara tem 10 bilhões na conta, Eu não vendo. Aí o bem comum, Não existe. Cara, não, É dele, Por que ele vai querer vender? Por que ele vai querer? Aí que tá. Você tá contando que não tem ninguém morando no Espírito Santo, Que é tudo só o Natan, né? É, é. Eu tô indo longe, Pra gente entender o modelo. Cara, o Natan vai ficar lá isolado. E vão, E as pessoas vão descobrir, Que se você subir um pouco ali pra Bahia, Às vezes pode ter uma oportunidade de negócio até melhor, Do que a área do Natan, Ou um pouco abaixo, No Rio de Janeiro. E aí, Quando o Natan vê, Ele vai tá perdendo dinheiro. Por mais rico que ele seja, Vai ver, Pô, tô perdendo a oportunidade. Poderia tá aproveitando melhor, Porque terra parada é custo, né galera? Só comunista que acha que o cara que tem terra, A terra fica parada, E ele fica rico. Cara, Dá trabalho pra caraca. Criar, Meu, Criar gado. Que inferno que é criar gado. Uma novilha vai lá, Tropeça num pau, Quebra o pescoço, Acabou o dinheiro. Preju, Você tem que pegar um pião, Pro cara ir lá, Passar mata bicheira. Cara, Até o mato, Você fala assim, Não vou fazer nada aqui. Se deixar o mato cresce, Vira um estorrão duro de, Aí você tem que passar um trator ali, Pra dar uma arada, Pra dar uma, Tirar aqueles torrões, Se não atrapalha. Cara, Tem custo pra caramba, Ninguém vai querer deixar parado. Esse negócio de deixar parado, É coisa, Latifundiário, É coisa do, Não existe mais isso. Tá. Então, Tá claro, Que seria, Estado, Você não é mais o, Detentor, Desse direito, Barra, Obrigação de explorar, A infraestrutura, Mas, Quem vai querer, Levar, Uma rodovia, Sei lá, Pro, Eu sou baiano, Na verdade, Tá? Tá. Eu moro aqui, Mas eu sou baiano. Vamos pegar então, O sertão, O sertão baiano. Tá, Fala uma cidade aí. Fala uma cidade do sertão baiano, Que você sabe que é. Pô, Mas ele teria que ser muito pequeno, Ele vai até fugir. Eu não quero nem falar de cidade, Eu quero falar daquele cara lá da roça, Mesmo. Teria lá no, Tem, Uma vila lá. O cara tem três cabeças de gado. Tem uma vila lá. Eu te pergunto, Tem papel higiênico lá nessa vila? Tem não. Não, Tem. Eles devem usar papel higiênico lá. Ah, Eles devem tomar uma Coca-Cola? Não, Tudo bem. Eles devem tomar uma cervejinha? O que eu quero dizer é o seguinte, Não tem uma venda lá vendendo pra mim, Eles se deslocam, Sobem ele na mula deles, De cavalo, Na carroça, Ou a moto, E vai até a cidade, Até o centro, Pra comprar. Então você acabou de falar pra mim, Olha o exemplo que você me deu, Você acabou de falar pra mim, Que o estado falhou com essa vila, E o cara, E o cara tem que pegar, Um bem privado dele, Que é a moto dele, Pra buscar o abastecimento. Então esse pessoal aí, Já vive num mundo sem estado. E eles estão se virando. E eles conseguem resolver. E se não tivesse a, A rodovia de terra que o estado fez, Os caras abririam ali, Passavam ali, Faziam o triê, Dava um jeito, E se virava. Isso já existe, Esses caras já estão abandonados pelo estado. Se você pegar no Brasil, O estado liberou, Existe apenas 2 mil e poucos municípios, Que tem transporte interestadual de ônibus. O resto dos, Até mais de 5 mil municípios no Brasil, Não tem atendimento disso. Por quê? Porque o estado não libera, Para as pessoas operarem lá. Ah, Porque a empresa tem que ser, Tem que ter um capital social de 5 milhões. Cara, O cara que vai fazer o transporte passageiro, Pra essa vila, Se ele tiver uma Kombi, Ele atende, E atende muito bem essas pessoas. Mas pela regra da NTT, Esse cara não pode transportar essas pessoas. Ele tá proibido. É o caso que o estado atrapalha. O estado atrapalha. Só atrapalha. Porque é o seguinte, Tem uma regra, Uma regra escondida no estado. Eu não posso deixar as pessoas resolverem os problemas. Porque se elas resolverem os problemas, Elas vão descobrir que elas não precisam do estado. Ele tem que proibir, cara. Porque se você resolver, Tem uma história icônica, Essa história aqui eu sempre conto. Tem um bairro aqui na minha cidade, Como toda cidade tem aqueles bairros na periferia, Que é tudo terra e tal, não sei o que. E esse bairro descobriu que no plano diretor falava que um matagal ali, Era pra ser uma praça. No plano da cidade falava que lá era pra ser uma praça. E é um matagal. Perigoso, os bandidos escondiam. Aí os moradores se reuniram e falaram assim, Olha, se aqui era pra ser uma praça, Aí eles foram na faculdade de arquitetura aqui da cidade, E falaram assim, Faz o projeto da praça. Eles fizeram o projeto da praça, Fizeram seguindo as regras certinhas de trânsito, Seguindo o plano diretor certinho. Aí os moradores se juntaram e começaram a construir a praça. Você não sabe o que aconteceu no dia que eles estavam inaugurando a praça. Polícia apareceu lá, velho. Pra não deixar inaugurar? Código de postura, eles estavam interferindo num bem público. Eles não podiam fazer a praça. Mas o bem público era o que? O mato? A praça, quem tem que fazer é a prefeitura. Eles foram multados. Eu tenho o primeiro, eu bati a foto do alto de infração. A associação de moradores do bairro sendo multada e sendo avisada Que se eles continuassem ia ser todo mundo preso. Porque tava fazendo algo que era o Estado. Cara, mas o Estado não fez, deixa a gente terminar. Não, não pode. Por que que não pode? Aí entra a lógica do Estado. Porque se as pessoas descobrirem que conseguem fazer a praça, Daqui a pouco eles descobrem que conseguem fazer a rua. Daqui a pouco eles descobrem que eles conseguem fazer o sistema de transporte. Daqui a pouco eles descobrem que não precisa do Estado. Por quê? Porque as pessoas cooperam. Quando o Estado surge, é a ideia de Não, vamos alguém ficar dedicado pra organizar essa cooperação. Graças a Deus. A gente quer falar, essa questão da organização. Você não acha que seria muito caótico, não? Cara... Eu tô fazendo perguntas aqui, Adriano. Vamos lá, só pra deixar claro. Não, claro, provocativo. É pra provocar o assunto e melhorar o nosso debate e o ouvinte, tá? Isso. E são coisas que eu escuto quando eu debato com as pessoas Defendendo essa ausência do Estado. Isso. Entendeu? Vamos pensar, quando... Vamos pensar a representatividade, né? Que o Estado, a gente quando pensa em Estado, Pensa lá nos políticos que representam a gente. Na época do Rousseau, Quando o Rousseau criou essa paradinha de Ah, tem que ter representatividade. Fazia sentido por quê? Porque ia ser caótico, você ia escutar todo mundo. Não tinha... Hoje a gente tem tecnologia, velho. Por que que a gente consegue ter tecnologia pra pôr alguém no paredão do Big Brother Brasil, Mas não consegue usar a mesma tecnologia pra tomar algumas decisões importantes? Rapaz, isso é bom, hein, velho? Por quê? Por que que pode? Por que que a tecnologia serve pra um monte de coisa, Mas pra substituir o Estado não serve? Porque não pode, né, velho? Até porque eles são representantes do povo, né? Então o povo poderia ter acesso e começar a tomar determinadas decisões. Cara, dá, mas pra fazer... Um blo... Cara, um blockchain substituía fácil o Congresso Nacional. Ah, mas eles batem pra cacete no blockchain Exatamente porque eles sabem que o grande problema do futuro do Estado Se chama blockchain, na minha opinião. Exatamente. Essa capacidade de descentralização, enfim... E até mesmo se não fosse descentralizado, Mesmo que fosse centralizado, A gente conseguiria centralizar as informações com a tecnologia Pra substituir o Estado. Então é possível, com o nível de tecnologia que a gente tem, As pessoas não sabem, Mas o seu celular, ele tem mais tecnologia Que a Apolo 11, que parou, que foi pra Lua, meu. Então, assim, nós temos muita tecnologia à disposição, Mas o Estado, inteligentemente, Fala que a tecnologia serve pra quê? Pra entretenimento. Mas pra discussões políticas, sociais, ambientais... Não serve. Não serve. E até pra entretenimento eles estão cortando agora, né? Com toda essa questão de... É porque o entretenimento que fala mal do Estado não pode, né? É... Só pode o entretenimento... Liberdade de expressão e tudo. Não pode. E aquele papo, Adriano, que sempre falam, Isso também, com certeza, vale para a infraestrutura. Ah, se não fosse o Estado, não teríamos internet. Se não fosse o Estado, não teríamos iPhone. Se não fosse o Estado, não teríamos toda essa capacidade, Enfim, dos astronautas, enfim, da NASA, etc. Ou seja, o Estado é o grande financiador das grandes inovações, revoluções da humanidade. E aí? Também é o responsável por grandes destruições, né? As maiores. As maiores destruições, as guerras. Então, assim, que o Estado financiou a internet, O surgimento da internet, ela realmente surge com o dinheiro estatal, Com os militares e tal, tudo bem. Mas ele, eu posso dizer assim, que o Estado, na verdade, Ele só deu uma acelerada no processo. Porque ele gastou um dinheiro, tirou dinheiro de algum lugar, Para poder acelerar aquele processo da internet. A minha pergunta é, quem decide qual processo evolutivo tem que ser acelerado? Boa. Então, assim, o Estado vai, de novo, centralizar, escolher. Aí, enquanto... Aí, vamos pegar a União Soviética, já que a gente fala de foguetes. A União Soviética... Vamos parar para pensar? A União Soviética era muito melhor que os Estados Unidos, Em questão aeroespacial. Eles puseram o primeiro homem no espaço, Tudo, muita coisa eles fizeram antes dos Estados Unidos. Os caras eram muito melhores. Mas, enquanto eles eram fodas na... Desculpa falar palavrão aqui, já escapou. Não, o Paquinha é livre. Às vezes, não. Não, a gente xinga pra cacete. Não fala que eu sou livre, não, que é ir aqui só desanda. Não, pelo amor de Deus. Solta. Os russos eram muito mais fodas em tecnologia aeroespecial. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal não tinha sapato para colocar na Rússia. Então, assim, pô, é legal falar que os caras eram os feras, Os caras ganharam quantas medalhas olímpicas e tal. Mas, enquanto isso, tinha gente passando fome. Então, o burocrata, ele escolhe pelas pessoas. Será que a pessoa... Será que o russo que morava naquela época, Que a Ucrânia era parte da União Soviética, Será que era aquele cara da Ucrânia que estava passando fome? Ele concordava que o dinheiro da produção dele, Dos impostos dele, Fosse para o projeto aeroespacial? Ou ele preferia ter um prato de arroz e feijão? A gente pensou num extremo aqui da União Soviética, Mas será que isso também não acontece agora no Brasil? Será que agora no Brasil nós não temos um pedreiro Que está dentro de um ônibus lotado de gente, Falando assim, poxa... Quente. Quente pra caramba. Ele falando assim, poxa, Eu acho que o governo podia estar gastando esse dinheirão todo Com Porto em Cuba, por exemplo. Será que não era melhor estar investindo aqui em mim? Então assim, eu acredito que tem muitas pessoas Nessa mesma situação desse pedreiro. O Estado está tomando decisão por si E só lembra do povão, A gente está cansado de saber, Só lembra do povão de pedir voto, né, meu amigo? É aquela questão do... O Friedman fala muito, As quatro formas de gastar o dinheiro, né? Exato. Aquilo é muito bom. Aquilo é muito bom. Sempre é bom pra caramba. É muito bom. Qual o seu estado mínimo, então, Pro Brasil, Adriano? Infraestrutura está fora. Está claro, né? É, não precisa. Não precisa de status e infraestrutura. Mesmo porque a gente não tem infraestrutura. Isso é verdade. Se a gente tivesse, tudo bem. É que nem uma vez, eu vou contar anedotas. Eu gosto de contar anedotas do meu dia a dia. Uma vez, assim, as pessoas me chamam, Eu descobri, eu parei de ir em festa de aniversário, Porque eu descobri que as pessoas me chamam Pra brigar com aquele parente que ele não tem coragem de brigar. Eu descobri isso. Aí eu parei de aniversário. Aí eu fui um dia no aniversário de um amigo, Aí ele me sentou do lado de um amigo dele e falou assim, Aí o bicho jogou, né? Adriano, o que você acha do SUS? E o cara do lado era o cara do SUS, né? Ele trabalhava no SUS? Aí eu acho que o cara trabalhava no SUS, Era defensor do Estado, sei lá o que é. Não lembro direito o que o cara fazia na vida. Eu sei que eu tive que soltar a minha, né? Eu não vou. Eu falei assim, ah, bicho, tem que acabar com essa merda. Tem que privatizar tudo. Bicho, o cara deu um pulo. Ele falou assim, como assim? Adriano, se for tudo privado, As pessoas, o serviço vai ser caro demais, E as pessoas não vão ter acesso, E vai formar filas de pessoas morrendo nas filas, Na frente dos hospitais. Aí eu falei assim, cara, você acabou de me descrever o SUS. O SUS é um monte de gente na fila, É verdade. Morrendo porque não tem UTI, Porque não tem atendimento. Todo dia, eu não sei como é que é na sua cidade, Aqui na minha cidade, o jornal da hora do almoço É só pra ficar mostrando o povo. Ai, não tem vaga. Isso é verdade. Não tem vaga. Cara, então não funciona. Mesma coisa aqui. Se você privatiza o sistema de saúde e tudo, Primeiro, o cara precisa ganhar dinheiro. Ele precisa, tá, ele vai ser ganancioso. Cara, se ele for ganancioso, ninguém entra no hospital. Se ninguém entrar no hospital, como é que ele vai pagar as contas dele? Verdade. Ele vai ter que cobrar um plus. Até o monopólio. Eu falo assim, né, nem escola austríaca, tá? A própria teoria do monopólio, da escola clássica, neoclássica, Fala o seguinte, ó, o cara não vai cobrar o preço máximo. Ele vai buscar onde ele pode ter o máximo possível de lucro. Mas ele não vai cobrar o preço máximo possível, Porque no preço máximo possível ele vai quebrar. Ele vai falir. Isso aí é todo livro de economia, Seja professor socialista ou não, tá escrito lá. Apesar que o Lula quer acabar com os livros de economia. Eu vi agora. E quando tiver livro de economia, Fala aí, se o cara cobrar preço máximo, Ele vai quebrar. Porque ele não vai ter receita suficiente Pra bancar o custo aquele e tal. Então o cara vai ter que cobrar um preço Que ele sente que vai atender a população. Quanto mais... O Mises fala isso muito bem. Você quer ficar rico no capitalismo, Você faz um produto bom e barato pra atender as massas. Quanto mais gente você atender, Mais rico você fica. É como ele começa as seis lições, Falando lá do rei de chocolate, né? O rei de chocolate não é o rei de chocolate. É um cara que... Quem é o rei é o consumidor do chocolate Que compra muito aquele cara Que decide o que quer comprar dele. E o cara, como ele atende bem o cliente dele, Ele acaba ganhando muita grana e fica muito rico. E qual seria o modelo de mudança disso? Porque vamos lá, Conceição já falou que não presta. As PPPs, imagino que você coloque no mesmo bolo. Parceria pública e privada. Tá no mesmo bolo. Porque continua sendo do Estado. Isso. O modelo que eu acho que é interessante É a gente primeiro... Eu tenho uma perspectiva que é o seguinte, A gente tem que parar de pensar em soluções pro transporte. Soluções pra infraestrutura. Solução pra energia. Eu acho que a gente tem que pensar em soluções integradas. Por exemplo, Se você vai fazer uma rodovia, Só de pedágio essa rodovia não sobrevive, correto? Mas toda a área que envolve a rodovia, O cara poderia explorar outras atividades econômicas. Então, você poderia ter projetos integrados. Quem começou a discutir isso alguns anos atrás, E o pessoal parou de discutir, eu acho até, Foi a professora Francesca Meda. Ela tem muitas publicações interessantes. O laboratório dela, Ela tinha um laboratório de projetos lá na London, Na College de Londres. Eu tive a oportunidade de acompanhar ela no período, As publicações dela, Que ela falava isso, Às vezes uma rodovia não é viável financeiramente. Mas se naquela rodovia, O cara poder colocar placa solar pra vender energia elétrica, Pra colocar aquelas hélices gigantes lá de energia eólica, Aqueles dois projetos juntos ficam viáveis economicamente. Entendeu? Ou, Um gasoduto, O cara faz uma rodovia, E naquela área que ele comprou, Que a terra ali tá disponível pra ele usar também, Que tá reservada, Ele passa um gasoduto, Ele passa alguma coisa. Por exemplo, O gasoduto da Austrália, Que tá sendo construído, Até nem vi se terminaram ou não, Desculpa se eu não tô com essa informação quente, Mas eu lembro que ele tinha um projeto desse jeito. Era o gasoduto e projetos associados ao gasoduto. E você era convidado a investir no gasoduto, Eles abriram pra investidores privados, E ele falava o seguinte, Não é só o gasoduto, Você tá investindo numa região, Que vai ter o gasoduto, Vai ter não sei o que, Vai ter uma indústria de não sei o que, Vai ter... Então, Quanto mais a gente integra projetos, Principalmente a questão de infraestrutura, Porque a infraestrutura, Ela não é sozinha. A infraestrutura, Ela tem um fim. Ela é atividade e meio. Transporte, É o primeiro dia de aula, Parece que os caras não aprendem. Primeiro dia de aula em engenharia de transportes. Transporte é uma atividade e meio. Ela serve alguém. Então, não adianta. É jogar dinheiro fora, Falar pra um burocato, Fazer uma rodovia. Ele vai passar essa rodovia aonde? Aonde ele achar legal. A rodovia tem que passar aonde, Ela vai atender a cadeia logística, Que ela pretende atender. Quem tinha que estar cuidando de rodovia, Era as indústrias. Quem tinha que estar fazendo rodovia, Pra ligar o agronegócio, Até o porto de Vitória, É o pessoal do agronegócio. É o pessoal da mineração lá de Minas, Que manda coisa aí pra Vitória, Pro porto de Vitória, Que poderia dar pros caras. Uma vez eu fiz um estudo, Que foi o seguinte, Eu liguei pra associação de produtores de soja, Eu falei assim, Quanto que vocês perderam de soja na logística? Aí os caras falaram assim, Quebra de mola, né? Sabe quando você anda atrás de um caminhão de soja? Você sabe quando você anda atrás de um caminhão de soja? Porque ele balança tanto o carro dos buracos, Fica caindo soja no para-brisa do carro. Eles fizeram um estudo, Falaram assim, A gente perde tantos milhões por ano em logística. Mola, acidente, Soja que vai cair na estrada e tal. Tudo relacionado à logística. Aí eu liguei pra um amigo meu do DENIT, Falei assim, Véi, faz uma conta aí pra mim. Dá pra fazer quantos quilômetros de rodovia Que esse dinheiro aí que os caras perderam? Cara, dava pra fazer metade do caminho De sorriso no Mato Grosso até Paranaguá. Nossa. Então, em dois anos de perdas, Os caras conseguem... Eles... Pô, se falar pros produtores, Ó, vocês mesmos vão fazer a rodovia de vocês? Cara, na hora... É, só que o que os caras fazem hoje, os burocratas? Fala assim, ó, Pode fazer a rodovia de vocês, Mas por 10 anos. Depois eu tomo. Pô, é qual incentivo que tem nisso? É porque não é do cara. E o outro problema, Aí o meio ambiente é do Estado, Que aí tá na mão de outro órgão. Aí o cara não consegue tirar nunca a licença ambiental Pra passar aquilo ali. Tem uma... É porque assim... Exatamente o que você acabou de falar. Tem uma situação aqui no Espírito Santo... Exato. Vocês vivem esse problema diariamente Na reserva de sorotema. Isso. Você conhece esse caso? É o caso mais incônito. A rodovia tá pronta, tem demanda, Mas não faz. Tem demanda pra caramba. Qualquer estudo fala que dá dinheiro, A rodovia sozinha ela dá dinheiro, Porque tem muita demanda. Mas não sabe porque não tem a licença ambiental. Não é porque é 101, né? Movimento. E aí chega ali em Sorretama, não pode. Porque tem a reserva. E olha que nem... Não é pra acabar com a floresta não, tá? É um trecho. Faz uma proposta, né? Esse é um problema das questões ambientais. Que pra mim também tinha que privatizar tudo. Por que a gente tem problema ambiental no Brasil? Porque é do Estado, cara. Não tem... Não, mas sério. Sério, vamos lá. Eu sei. É porque você fala muito... Eu falo muito simples que eu gosto. Não, não é, cara. É porque é muito direto. E eu, particularmente, adoro isso. Entendeu? Porque eu tento ser o mais direto possível nas coisas. Então, assim, você tá falando, eu fico rindo, Porque eu me vejo em você. Com todo o respeito. Não, mas é aí. Obrigado por falar isso. É um bom sinal que eu tô no caminho certo. Mas, cara... Não, eu tô no caminho certo, pô. Eu tô no caminho certo. Se você parar pra pensar, Pra pessoa que tá vendo a gente, escutando a gente, Por que que tem invasão em terra? Porque não tem dono, meu. Se tivesse dono, o cara protegia a floresta. Porque o cara não pode proteger. Ninguém protege. Por quê? Porque é o Estado que protege. O Estado não consegue proteger nada. Porque aquela terra é sem dono. O cara invade. Você pegar a propriedade onde tem propriedade privada, Ah, Adriano, mas... Vamos imaginar que a gente vende a Amazônia. A primeira coisa que o cara vai fazer é destruir a Amazônia. Não acredito nisso. Também não. Vou pegar um exemplo aqui, perto aqui da gente. Daqui de Goiás. Chapada dos Veadeiros. Um dos parques mais importantes. Bonito pra caramba. Quem quiser. Perto de Brasília. Lindo lá. O que você tem mais hoje, Os locais melhores de visitar São dentro de propriedade privada. Porque o cara viu que aquilo dá dinheiro. Meio ambiente dá dinheiro. O cara cobra o ingresso lá. Aí ele oferece um restaurante. Oferece banheiro pra visitar a cachoeira. O cara faz uma escada bonitinha pra pessoa chegar na cachoeira sem cair, sem se machucar. E todo mundo vai. Agora, aí o que acontece? O parque era abandonado. Era uma droga andar no parque. Agora eles fizeram a concessão. Tem um privado explorando economicamente. Deu uma melhorada. Então, assim, o pouco... Aí eu volto pra aquela discussão que a gente fez no começo do Brasil e Estados Unidos. Falei assim, ah, mas Estados Unidos tem Estado. Mas o pouco a mais de liberdade que os Estados Unidos tem que a gente... E respeita a propriedade. É muito maior lá. É, essa liberdade de respeitar... Só um pouquinho a mais que os caras têm, eles já conseguem ser muito melhor que a gente. Vamos pegar a questão de transportes. Qual que é o único setor nosso que a gente abriu um pouquinho? Aviação. Um pouquinho que a gente abriu a aviação, o setor é o melhor do que qualquer um ou outro. Né? Verdade. Só não é melhor porque não abriu mais. O pouco que abriu, a aviação conseguiu... Pô, teve uma época... Ainda mais um país do tamanho do nosso. Teve uma época que viajar de avião era mais barato do que viajar de ônibus. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Porque eu precisava ir pra Bahia, aí eu escolhi aí ou de ônibus da Águia Branca, que é maravilhoso, show. Ou então eu pegava um aviãozinho menor da Trip, logo que surgiu. Olha aí. Eu tava indo pra Ilhéus, sei lá, duas vezes por mês. Olha aí. Hoje eu vou um ano por ano. Né? Pela dificuldade. Essa questão da propriedade que você falou, do respeito à propriedade privada e poder defender, tem uma série, cara, que assim, é perfeito o que a gente tá falando. Yellowstone. Yellowstone. Cara, falamos juntos, se a gente tivesse combinado. Porra. Maravilhoso. É sensacional aquilo. Maravilhoso. 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 Legal. Uma, a gente só tem umas duas perguntinhas aqui antes de acabar a nossa primeira parte. Olha aí. Você acredita, Adriano, que existe alguma forma do Estado se tornar algo eficiente? Você acha que é possível? A única possibilidade do Estado ser eficiente é dele se tornar uma última instância de resolução de discussões. É ele não participar da economia, ele tá longe, ele tem que estar fora da economia. Pra ele existir, ele tem que ser... Era pra ser o que o Supremo deveria ser. Tipo assim, ó, nós brigamos, nós tentamos já resolver tudo quanto é forma, não deu certo, nós precisamos de buscar alguém que seja minimamente imparcial. A gente não achou essa solução, aí a gente iria pro Estado, o Estado poderia nos contribuir de forma imparcial. Do jeito que ele é hoje, ele nunca vai ser imparcial. Por quê? Porque existe uma série de incentivos à captura. Então, esse é o grande problema do Estado. Ele é o... Você vai ver, ele é um dos menos imparciais que a gente tem na economia, é o Estado hoje brasileiro. Sem dúvida. A gente vê aí o que o Lula não para de falar, de querer se meter, de intervir e tal, tá muito ruim. Muito ruim. E o PEC, isso acaba criando uma expectativa falsa na população, né? Que a população vai acreditando, não tem o conhecimento técnico suficiente que vai acreditando. É, aí faz promessa, né? O Thomas Sowell fala isso demais, né? Você quer ganhar eleição, ganha quem mente mais, velho. Ganha o mais mentiroso. Simples assim. Então, é public choice na veia. É. Última. Antes de ir para a fase 2. Adriano, como que você enxerga a maturidade de nossa sociedade hoje? Em especial, com acesso à internet, enfim, a gente consegue ver as pessoas se manifestando mais, que eu sou totalmente favorável, vamos deixar isso claro. Liberdade de expressão é absoluta. Como que você vê a maturidade de nossa sociedade para a gente conseguir ir diminuindo o Estado e dar mais liberdade e ter mais respeito pelo indivíduo? Cara, essa é uma questão que para mim é vital. Eu acho que nós estamos muito longe. E eu aqui quero até fazer uma autocrítica ao movimento liberal. A gente até está criando alguns problemas que a gente não poderia estar criando. Quando a gente fala do... Principalmente quando a gente fala de indivíduo, de individualismo, a gente acaba pecando num problema que impede do avanço das ideias da liberdade e da gente criar a possibilidade da liberdade surgir. Quando você teve lá a Revolução Liberal Francesa, você teve lá o tripé que todo mundo fala. Igualdade, liberdade, fraternidade. Os comunistas, 100% na igualdade. Nós, 100% na liberdade. E todo mundo deixou a fraternidade para lá. se a gente quer que a gente tenha uma ordem espontânea, onde a gente tenha a construção de uma sociedade que coopere entre si, a gente tem que estar fomentando muito a questão da fraternidade, principalmente a fraternidade privada. A gente deixou isso para lá e isso pode ser muito ruim para a gente continuar avançando as ideias da liberdade. A gente precisa de uma dose de fraternidade grande para a liberdade conseguir caminhar sozinha sem focar na igualdade. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas, eu entendo, tá, pessoal? Eu entendo quando falam assim, ah, o egoísmo, tem um negócio da Andy Rand e tal, eu entendo. Da Andy Rand, é. Eu entendo que está por trás daquela filosofia, mas esse discurso do egoísmo só vai minar a gente crescer na população. Porque eu falo assim, olha lá, os caras são egoístas, os caras são capitalistas, os caras querem... Eu entendo quando o cara... Então eu não quero que nenhum objetivista pegue esse episódio. Não, eu me considero, mas eu estou entendendo 100% porque a defesa, quando você fala assim, eu sou um individualista, eu sou um egoísta racional, eu sou um capitalista, se você pega e fala isso sozinho... Dá merda, acabou. Exato. Você é o cão. Exato. O liberalismo, ele não pode ser só mencionado, ele precisa ser explicado. Isso é ruim. E aí, por isso que... Aí, respondendo a sua pergunta, a maturidade está muito longe porque uma ideia que você precisa explicar, ela nunca vai ser absorvida. É difícil. Pô, quanto tempo demorou para estar aqui hoje e pensar do jeito que eu penso, quantos livros eu li. E aí, quando você pega o outro discurso, poxa, mas todo mundo tem que ter acesso a pio. É lindo, cara. Por isso que eu acho que a gente, enquanto a gente não puxar o assunto fraternidade, porque fraternidade é flasso de explicar. A gente só consegue viver uma fraternidade plena com liberdade. Porque senão... O bem do outro só vem com liberdade, né? O bem do outro. Então, assim, a gente tem que bolar. Aí é um trabalho nosso, é um trabalho das lideranças, da galera. Tem muita gente fazendo um excelente trabalho no Brasil, mas eu ainda acho que a gente tem que fazer ajuste na linguagem. Eu voltando para a questão do ônibus. Muito bom isso. Muito bom isso. Muito bom. O cara que está no ônibus, eu sei a importância da independência do Banco Central. Eu sei o tanto que é importante, o tanto que é vital para a economia. Mas o cara que está no ônibus, ele está cagando se o Banco Central é independente, ele nem sabe que bosta é o Banco Central. Verdade. E a gente tem que conversar com esse cara. E a gente não está conversando com esse cara. Esse cara... Quem está conversando com esse cara? o Narni que promete picanha. Exato. É isso que ele entende. Um falou que vai me dar picanha. O outro falou da independência do Banco Central e da importância de fazer superávit primário. Velho, em quem que ele vai votar? Ele vai votar no... Cara, é óbvio, é óbvio. Ah, o brasileiro é burro. Não, há gente que não sabe comunicar. É esse o problema. Excelente. Não preciso nem tentar falar mais nada aqui dessa primeira parte. muito bom. Vou até anotar aqui todo episódio eu faço um papelzinho aqui, ó. E depois eu mando lá para o Instagram para mostrar tudo que a gente foi conversando e tal. Vou botar aqui nessa última pergunta fraternidade. É um tema abandonado. Eu ainda quero escrever. Eu estou com uma fila de encomendas de coisa para escrever. Estou devendo um livro para a LVM. Assim que eu terminar eu quero, de repente, escrever algo sobre fraternidade. Muito bom. Eu que sou um cara... Eu que sou um cara católico, eu acho importante esse tema. E tem tudo a ver. Tem gente que insiste em dizer que liberalismo tem a ver com... Era isso que eu ia falar. Com cristianismo. O Adriano, até mesmo o objetivismo, que se afasta bastante das questões religiosas, não fala que a pessoa tem que viver sozinha numa ilha e não quer o bem do outro. É o inverso. Exatamente. O detalhe é a forma como se atinge esse bem do outro. Exato. Legal. Muito bom. Muito bom. Adriano, parte 2. Aqui agora é mais divertido. Não que a primeira parte não tenha sido, foi muito boa. Muito boa. A galera até brinca que aqui é uma forma meio Marília Gabriela. Papum. Então vamos lá. Antes disso, de novo... Esses papus eu só falo a resposta errada. Eu só tomo bomba. Vamos lá, vamos lá. Antes, repetir o agradecimento à Apex, nossa parceira, e ao Five, tá? Galera que não sabe onde tomar uma boa cervejinha, comer uma boa comida, assistindo qualquer esporte, Five Esporte Bar, Vila Velha e Vitória. Tá? Vamos nessa. Adriano, indicação de um livro. Eu vou ser extremamente tendencioso nesse momento e vou recomendar o meu livro. Transportar é Preciso. Boa. Um livro que eu escrevi com um grande amigo Eliezer Bulhões. A história desse livro é engraçada. A gente inscrito... A gente... Eu entrei no doutorado de transporte e imagina um liberal num programa de doutorado que tem um monte de funcionário, porque todo mundo lá é funcionário do DENIT, é funcionário da ANAC e tal. E eu defendendo as ideias da liberdade, né? Aí um dia nós fizemos um evento lá... Não fui eu que organizei, tá? Eu só dei a palestra do pessoal lá de Brasília, lá do DCE, que era bem liberal, fez um evento. Eu, Adolfo Saxida e Rodrigo Saraiva Marinho. E a gente... Aí a gente foi com tudo, né? Pô, porque que liberalismo é bom pra pobre? E alguns amigos foram e um dos amigos que foi foi o Eliezer Bulhões. Cara, no outro dia esse cara tava pilhado. Ele tava assim, cara, faz sentido demais o que vocês falaram, velho. Nós temos que escrever sobre isso e tal. Aí a gente juntou alguns amigos que tavam bandeando pro liberalismo no transporte, né? E aí falaram assim, vamos falar o seguinte, cada um vai escrever um artigo e a gente vai publicar um livro. Que legal. Aí publicamos um livro lá atrás chamado Liberalismo e Transportes. Só que eram artigos acadêmicos, artigos científicos, né? Bem técnico. Bem técnico. Aí a RIVM falou assim, Adriano, muito massa esse livro seu. A gente quer publicar, mas você tem que traduzir. Você tem que pôr no... O povo tem que entender esse negócio, velho. Vocês tem que tirar esses tecnicismos. Vocês conseguem fazer? Eu falei assim, vou chamar o Eliezer pra ele me ajudar nessa. E a gente fez esse livro, ficou uma linguagem bem bacana. Recentemente a gente foi no podcast do Brasil Paralelo, e cara, eu fiquei emocionado. Esses caras são bons, hein? Eu fiquei emocionado. Cara, assim, quase chorei quando a Lara Brenner falou assim, ó, um dos melhores livros que eu já li, a linguagem é muito boa. Tipo assim, a mulher, pra mim, a mulher... Vou botar na minha lista, então. É a mulher que mais entende de língua portuguesa, na minha opinião. Professora de português, da curso de português falar que o livro... Eu achei que ela... Ela falou assim, Adriano, eu rabisquei o livro todo, eu, puta merda, ela vai mostrar um monte de erro, né? Nossa, eu amei, vocês conversam com o leitor, então, assim, eu faço, eu puxo essa sardinha. Tá ótimo, tá ótimo. Um filme ou uma série? Cara, a série a gente falou ia do Yellowstone, mas eu gosto do The Ranch, eu acho ótima aquela série. É, eu não conheço. Vou botar na lista também. Sensacional. Ela foi interrompida porque um dos atores foi acusado de assédio, aí a interrompeu, aí eles terminaram ela de um jeito estranho, mas é a história de um fazendeiro na cidade de Montana que tem uns filhos, os filhãos malas, então, assim, e o cara é republicano, então, assim, é uma boa discussão, né? Eu gostei muito. Um filme, eu gosto muito de filme, cara, mas um filme recente que eu vi foi aquele A Vida dos Outros, que até ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro há alguns anos atrás. A Vida dos Outros que conta a história de um agente da Saises, né? Que é aquela agência, a polícia da Alemanha Oriental. É uma história sobre o cara vigiando um artista na Alemanha Oriental. É muito bacana, mostra um lado muito cruel do processo, né? Um autor favorito? Ah, meu autor favorito é o Ludwig von Mises. Sem chance. Muito bom, né? Dá nem pra pensar. É. O cara, ó, o cara era quebrado. Galera, ó, o cara, ele morava em Viena, ele escreveu pra caraca, ele teve que sair fugido, deixar tudo pra trás, foi pros Estados Unidos, começou do zero, ele recebia ajuda dos outros financeiramente. O que esse cara escreveu? Eu tenho vergonha, eu que tenho renda, eu que tenho situação financeira estável, eu não consigo escrever o tanto que aquele cara escreveu. Verdade. Então, assim, eu admiro muito o Mises, não só pelo que ele escreveu, mas as condições que ele escreveu. Legal. Um esporte. Eu jogo squash, eu amo squash. Squash? Eu jogo tênis. Ó, o squash eu gosto de fazer uma analogia, eu acho que primeiro, é um dos esportes mais libertários que eu acho, porque a bola vai embora, é cada um por si, a gente corre, e a gente tem o respeito, né? Porque eu não posso jogar raquete na cara do meu amigo, né? Então eu tenho que... É sério, pra mim é um esporte mais libertário, é o squash, porque a gente tem, eu tenho um grande amigo, o professor Sérgio Alberich, que também joga squash, a gente conversa muito sobre isso. Cara, vale tudo, vale qualquer parede, vale chão e tal, mas você não pode bater no seu amigo, tem alguma... Qual que é a falta? A falta onde você corre o risco de bater a raquete no cara que você tá jogando contra. Então, assim... Entendi. Vida, liberdade e propriedade no esporte. Boa. Tem um time? Infelizmente, meu time é Corinthians, eu tenho uma desilusão muito grande com o Corinthians, porque o esporte, estádio é tudo de dinheiro roubado, velho. O maior torcedor do Corinthians é o maior ladrão da história do Brasil. Então, é dar desgosto, eu amo o timão, mas é triste. Muito bom. Até o nosso produtor aqui tá rindo aqui do meu lado. Cara, não dá. De boa, eu tento amar o Corinthians, mas não dá. Vamos lá. Eu ia botar aqui, Mises ou Hayek, mas tá claro que é Mises. Claro. Rand, em Rand ou George Orwell? Orwell, muito melhor. Friedman ou Sowell? Sowell. Sowell. O pai do liberalismo é? O Locke, né, velho? Não dá pra tirar dele, isso daí. Boa. O maior liberal hoje é? Vivo? É, vivo. Cara, essa me apertou, tem tanta gente foda, cara. Pra mim é o Herta de Souto, pronto. O Herta de Souto, o professor Herta de Souto é o cara vivo mais liberal, libertário que tem no mundo hoje. Legal. As últimas duas. Pior coisa que um liberal pode falar é? É... Pior coisa que um liberal pode falar, não é o que ele pode falar, é o jeito que ele pode falar. A gente não pode ser prepotente, a gente tem que ser humilde. Bom, legal. A gente não pode cometer o erro da esquerda. Exato. Perfeito. A melhor coisa que um liberal pode falar é? Quero te escutar também, velho. A gente tem que, a gente tem que sair da nossa torre de marfim, eu vejo muito liberal que não é nem questão, ah, o cara é novo e não entende nada. Não, às vezes a gente vê uma propotência, combinando com a outra pergunta, quanto mais humilde a gente for, ir pro debate de fato, né, e eu trabalho numa instituição que é pública e que tem um monte de esquerdista, um grande amigo meu é stalinista lá na instituição. Sério? Então, assim, cara, ele tá super bem. Mas, cara, eu respeito ele, ele me respeita, e quando a gente fala, eu quero entender o ponto de vista dele, ele quer entender o meu. Ele vai me perguntar, pô, Adriano, eu tô vendo o Misa aqui, eu fiquei com essa dúvida, te troco ideia e tal, porque tem que ter respeito, cara, se você não tiver respeito... Ah, isso é indiscutivo. É, aí você acha que o cara é esquerdista porque ele é burro. Não, ele não é burro, né, mesmo porque é difícil achar alguém que nasceu 100% liberal. Todos os liberais que eu conheço estudaram esquerda. Eu fui marxista durante um bom período da minha carreira acadêmica, né, é, é tipo reunião de alcoólatras anônimas, ô, eu estou há tantos dias sem ler Marx e tal, sabe, então a gente tem um pouco disso, então todo mundo tem um pezinho lá no esquerdismo, então não é porque você era burro, era porque eu, era o ferramental teórico que era oferecido por gente. Concordo. Nesse ponto quem, vou brincar assim, quem me salvou, né, eu não era marxista e tal, mas eu adorava, enfim, várias, sei lá, vários princípios do socialismo e tal, que era não vindo da Bahia, eu estudei em escola, em faculdade, faculdade pública e tal, então achava legal algumas coisas, mas digamos assim, quem me salvou, vou brincar assim, foi o Instituto Líderes do Amanhã, né, legal, que é um instituto fera pra caramba, meu amigo, pessoal de Vitória, você que está escutando esse podcast, não conhece o Líderes do Amanhã, velho, você está louco, mano, você está maluco. quem escuta o Digaí conhece o Líderes, porque todo episódio a gente fala do Líderes, Líderes salvou a minha vida, mudou a minha vida, melhorou a minha vida. Eu vou entrar no momento mais polêmico que a gente vai fazer aqui agora, nesse podcast, cara, é uma das instituições que eu mais admiro no movimento liberal, Líderes do Amanhã, que legal, a organização de vocês, a gente, quando a gente viaja pra dar palestra, muita gente não sabe, os palestrantes do movimento liberal, L. Beltrão, Rodrigo Estrava Marinho, Denis, a gente não cobra, tá, galera? A gente sai do conforto da nossa casa, a gente abre mão do final de semana na nossa casa, pra pegar um aeroporto com uma conexão horrível, pra dormir num lugar longe da nossa família, da nossa casa, pra gente defender as ideias da liberdade. E assim, as melhores recepções que eu tenho, não é que os caras me deram pra lá balada, pra festa, não, não tô falando isso não, tô falando recepção, de preocupar com a gente, as melhores recepções que eu tive foi com as equipes, às vezes, eu acho que eu já fui umas três vezes aí pra eventos do Líderes do Amanhã, cara, sensacional também, tem outras também instituições muito boas, né? Certeza. Também, nós temos o pessoal do Sul que faz o Fórum da Liberdade, que é um dos grandes fóruns, também atendem muito bem, mas sim, o Líderes do Amanhã, eu tenho um carinho muito grande, porque assim, quando eu fui a primeira vez, me trataram muito bem, eu não era um... Que bom. Então sim, fui muito bem tratado, mesmo sendo o Zé Roela, me trataram muito bem, entendeu? É nesse sentido que eu quero dizer. Nada disso. Não que os outros me tratam bem, mas quando eu não era ninguém, me trataram bem, entendeu? Que isso. Adriano, episódio maravilhoso, sensacional. Deu pra ver que não é papel do Estado investir em infraestrutura, tá claro isso. Muito obrigado, tá, meu velho? E quando você vier aqui, a gente vai gravar presencial. Vamos gravar presencial e depois sair pra tomar uma uma lá no Five. Bora, boa. Muito bom, muito bom mesmo, Adriano. Obrigado, galera do Diga aí. Valeu, até a próxima. Aquele abraço. Forte abraço, passada. Valeu. E aí